E o fogo ainda continua aceso O amor de Deus, aleluia, está ganhando fome em minha vida e em tua vida Aleluia, você está seguro de Deus, Senhor Viva tranquilo, viva tranquilo Amém 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 E se eu passar, e se eu passar meu mar Passarei, passarei com poder meu amor Pois eu sei que essa mente me guarda Me guarda Em teus braços é o teu coração 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 Pegai-me de novo 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 Pegai-me de novo